Você trabalha com educação e está se sentindo perdido em sua carreira? Você é um profissional criativo e multidisciplinar, mas não encontra vagas de trabalho onde pode usar seus talentos e habilidades? Você trabalha com terapia e desenvolvimento de pessoas, mas sente que te faltam formas de mensurar os resultados do seu trabalho e de levar ele aonde eles valem mais? Você ama jogos de RPG e gostaria de ganhar a vida jogando? Então o Instituto da Jogada tem uma proposta pra você! A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou administrador, pesquisador, escritor e blogueiro sobre a área de GAMIOLOGIA GAMIOLOGIA é uma ciência ainda nova que pesquisa a aplicação dos princípios dos jogos em todas as áreas da cultura humana Há 10 anos trabalho na área de inovação e já trabalhei em uma das primeiras aceleradoras de startups do Brasil e hoje sou fundador do Instituto da Jogada de GAMIOLOGIA Há 15 anos estudo ferramentas de desenvolvimento humano me especializando em uma ferramenta chamada Enneagrama e fui o segundo autor brasileiro a publicar sobre gamificação na Amazon.com.br e de acordo com o Google sou autor do primeiro sistema de RPG corporativo do mundo e já fui duas vezes vencedor do prêmio Games for Change América Latina Neste curso, a formação de Playmasters do Sistema Jogada vou revelar todos os segredos que você precisa para ser um autêntico mestre de um RPG corporativo que promove a aceleração evolutiva coletiva e individual dos participantes do jogo mas que também pode ser aplicado em ambientes educacionais como projetos científicos, projetos patrimoniais, projetos de viagens e qualquer projeto semelhante se você fizer essa formação, você ampliará profundamente a sua capacidade de análise e gestão de projetos, equipes, marcas, valores, negócios com o poder da sua criatividade e intuição mas isso não é um convite para você aprender apenas uma nova ferramenta é um convite para você ter em poucos dias um currículo de nível internacional dentro da área financeira e de inovação que são áreas que pagam bem melhor que a média do mercado e um convite para você trilhar um novo tipo de carreira com o estilo de vida dos seus sonhos enquanto ajudamos a levar o ecossistema de inovação a regiões e faixas etárias onde ele nunca antes chegou este também é um convite para você participar de um fundo de investimentos em projetos de inovação que serão selecionados pelos consultores da nossa rede nos eventos de aceleração de negócios tais como o Giro à Jogada e ao tornar-se um Playmaster certificado você também terá o direito de ser um revendedor afiliado do nosso curso e receber 50% de comissão por novas matrículas que você converter com os recursos levantados premiaremos os projetos vencedores das rodadas financiaremos a produção de conteúdo para levar a marca jogada a novos mercados e começaremos um fundo previdenciário para os associados da nossa rede que também terá a missão de financiar projetos de pesquisa científica e lutar pelo reconhecimento dessa nova ciência na academia corra para participar deste curso porque eu quero acompanhar e mentorar pessoalmente os novos alunos deste curso mas isso só será possível para os primeiros 25 participantes vamos juntos levar aos estudantes de hoje ferramentas e treinamentos melhores que os que a nossa geração teve acesso e permitir que cada estudante brasileiro tenha a atenção de um Playmaster em sua cidade e que possa participar de uma partida de A Jogada em sua escola se tivéssemos apenas dois Playmasters por cidade realizando apenas duas sessões em escolas por mês em apenas dois anos poderíamos ter cerca de 20 milhões de empregos e ainda refundar a matriz econômica da nossa economia quer ser o primeiro representante da sua cidade? seja bem-vindo ao Instituto A Jogada de Gemiologia se inscreve logo porque eu já estou ansioso para te conhecer e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto